E a gente vai lá para o palco agora que o meu amigo Sérgio Lopes está lá e vamos encerrar com uma canção linda dele, Deus abençoe você. E falei do meu dilema e ele me escutou, e falei do meu passado e me perdoou, isso teve um alto preço que ele já pagou. E mostrou umas mãos feridas, por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer, Quem já sentiu a dor de ser, cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Meu amigo. Meu amigo.